Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. E eu trago uma boa notícia. Tarcísio confirmou agora há pouco que a Glória Menezes vai ter alta amanhã. Ele disse também que ela está assistindo do hospital a homenagem do Fantástico ao Tarcísio Meira. Então, Glória, o nosso imenso carinho por você, né? Pelo Tarcísio, pela família de vocês e pelo exemplo de amor que vocês deram como casal. O Brasil agradece de coração pelos personagens que vocês eternizaram. Vocês emocionaram um país inteiro durante décadas com talento e arte. Tarcísio Meira fez 60 trabalhos na TV entre novelas, seriados e minisséries, 22 filmes e 31 peças de teatro. Ele protagonizou cenas que entraram para a história da nossa dramaturgia. Quem contraccionou com ele, não esquece. Vai, ele! Essa ajuda a ser forte. Versátil e destemido. Tarcísio é um ator com grande poder de concentração. O mundo podia estar caindo à volta, porque ele estava lá íntegro, seguro, tranquilo, poderoso. É uma força dramatúrgica, uma força de ator impressionante, né? Então, quando ele entrava no set, aquilo paralisava, né? Porque ele é de uma força cênica impressionante. O estúdio parava. Todas as vezes, assim, que ele entrava, tinha um hiato entre a ficção e a realidade. E entrava com aquele vozeirão. Você é a chantagista! Imediatamente acreditava. Para consumar o nosso amor. Hum, vai ser uma loucura. Admirado pelos fãs há décadas. Aqui você vai ter amor. E tem gente que ainda me chama de João Coragem. Quando eu passo a hora, olha o João Coragem aí, tá? E amado pelos colegas. Mas, nesse caso, é. Ele era uma criatura muito doce. Ao oposto do que muitas consideram um sinal de ser homem, né? Hoje em dia. Ele era um homem gentil, gentil com as pessoas, gentil com os funcionários. Tratava as mulheres com uma extraordinária delicadeza. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, Renata. Ele era uma pessoa de uma gargalhada farta, de um sorriso largo, sempre muito engraçado, espirituoso, divertido. E ele só conseguia trabalhar na alegria. Fazia amigos em todos os lugares por um tempo passado. Passava deixando marcas. Susana Vieira se lembra da emoção quando foi convocada para contracenar com o galã Tarcísio na novela Escalada, de 1975. Subir ao patamar de Tarcísio, já naquela época, significava subir de patamar de atriz. Você passava a ser primeira atriz, você passava a ser primeira dama. Amanhã acho que eu vou estar melhor para conversar com você. Quem sabe? Foi em Susana que Tarcísio deu o primeiro beijo na TV numa atriz que não era a Glória Menezes. Para gravar a cena, ela e a equipe receberam dele uma ajudinha técnica. Ele era muito mais alto do que eu. Além de ser baixinha, eu era uma fazendeira, então não podia usar sal. E aí ele disse que eu precisava de uma lista telefônica. Nós estávamos no meio do mato, aí eles mandaram eu pegar uma tabela de madeira. E ele me mostrou o ângulo certinho que a minha cara ficava assim, bem iluminada. E a cara dele, o ângulo certo, que ele encostasse a boca em mim. De beijos apaixonados... A lutas épicas, como na minissérie Grande Sertão Veredas, entre os jagunços Hermógenes e Diadorim. Imagina você, eu ter que enfrentar fisicamente, corpo a corpo, um homem duas vezes meu tamanho e vencê-lo numa luta física. Nossa preocupação é que essa cena fosse incrível, que essa cena fosse verdadeira. E nós nos atracamos fisicamente de uma forma incrível. E você acredita que eu consegui vencer fisicamente um gigante, um touro, como era o Tarcísio. E foi uma cena muito forte. Eu lembro que quando acabou a cena, a gente estava emocionalmente exaurido. E muito, muito vitorioso, muito feliz. Como escolher as cenas mais importantes de um ator que emprestou a sua genialidade a tantos personagens, em 60 anos de carreira e mais de 60 produções na TV, entre minisséries e novelas? Impossível. A única certeza, unânime, é que Tarcísio Meira deixou marcas em cada um que trabalhou ou contracenou com ele. Em Irmãos Coragem, quando João finalmente encontra o diamante, Emiliano Queiroz, o Juca Cipó, não estava em cena, mas ouvia tudo, de longe. Todo mundo sentadinho, quietinho. A cena foi de grande beleza. Tarcísio dominou aquela cena, sabe, com uma maestria que encantou a todo mundo. Até hoje, quando eu vejo a cena, me emocionou. A interpretação mexeu também com quem estava por trás das lentes que gravavam Tarcísio. Com a música, ele começou a chorar, porque aí o estúdio todo começa a delirar. Mas foi uma coisa tão forte que depois nós fomos esmorecendo, mas Tarcísio continuou. Ele não saiu, paramos de gravar, fizemos sinal um para o outro, os técnicos no estúdio, assistentes e tudo. Aí fez sinal e esperou eles morecerem, até que eles morecerem de cansaço, de emoção, né? E quando se divide a cena com o ídolo? Algumas vezes eu me peguei em cena assistindo o Tarcísio Meira. Admirando? Admirando. Porque não tem como, né? Por mais que você esteja ali dentro do personagem, por mais que você esteja contracenando com ele. Você não trabalha mais nessa construtora. Um dos maiores presentes que eu ganhei na vida é o Tarcísio Meira, na sua frente, entendeu? Com todo o seu talento, com toda a sua força, com toda a sua grandeza. E aí, muitas vezes, as cortava para mim, para o meu close e eu estava, tipo, assistindo ele. Esqueci o tempo? Às vezes, sim. Desculpe, Boris. O Boris de O Beijo do Vampiro foi um dos papéis em que Tarcísio mostrou o talento de fazer o público rir. Um vampiro mestre dos mestres. Eu sei. No Boris, ele se soltou absolutamente, porque ali era uma comédia, ali ele adorava fazer essa novela. Tanto que há pouco tempo ele comentou comigo, poxa, deviam fazer O Beijo do Vampiro 2. A gente poderia fazer a segunda parte do Beijo do Vampiro. Nós mais maduros e com as dores da terceira idade e com as coisas. E sempre com a coisa da comédia, do viés da comédia. Ele não está errado. Isso é uma excelente ideia. Mas agora, sem ele, não faz sentido. Numa entrevista recente ao Fantástico, Tarcísio falou sobre o fim da vida. Na novela Roda de Fogo, o inescrupuloso empresário Renato Vilar descobre que tem um tumor no cérebro. Então, diante dessa fatalidade, ele muda muito o seu comportamento, começa a analisar os erros da sua própria vida. Uma cena do capítulo final foi inesquecível para o ator. Uma cena que eu me lembro bem, que me marcou muito, foi muito bonita, quando ele estava com o Bruno, e, em uma praia, tomando um vinho. E eles falam alguma coisa em relação aos seus membros deles. E, de repente, o vinho entorna na areia. Ele morreu. Ele morreu sem ser visto morrer. E ele fala sobre, exatamente, sobre a enterramência, sobre a finitude, sobre o momento de ir. E era uma cena muito triste, né? E agora, pensar que ele se foi é, assim, é quase inacreditável. A gente tem que agradecer muito, ter gratidão por tudo que ele deixou na arte brasileira, por tudo que ele representou, por tantas emoções que ele trouxe para o público, com um trabalho tão lindo, criativo, com uma entrega tão grande de um ator. Eu não sei, sinceramente, como é que o Brasil vai ter que reaprender a viver sem ele. Desde sempre, de tantas, tantas gerações, que ele fez sonhar, que ele alegrou, que ele contou as histórias das telenovelas, de tantos personagens, que ele nos fez sonhar, rir, chorar. Então, ele escaliu o momento da colheita, o momento do teatro, o momento da casa, o momento da novela, o momento de fazer vilão, o momento... Uma grande sabedoria, uma grande trajetória. Está sendo uma luz. Ele me deu excesso de gravação, de filmagem. Um grande colega, um grande amigo, um grande homem. Bravo, Tarcísio. Bravo.